Galera, olha só que massa isso, tá? Eu fui atender o meu cliente aqui e é um cliente muito querido, por sinal, a gente já tem uma amizade, né, de farmácia que há muito tempo, ele compra comigo há muito tempo, eu cuido da família dele, dos dois filhos deles mais velhos, desde que nasceram e agora ele tá com um recém-nascido, né, já tem quatro meses, só que aí ele tava precisando de um remedinho pra febre, já que o nenenzinho dele, segundo ele, tá naquela transição de nascer uns dentinhos, né? E olha que legal, fui passar aqui e indicar um medicamento pra ele, que é esse aqui, o paracetamol, e olha como que é massa, esse paracetamol aqui, ele é o paracetamol baby, é o Tilemax baby, e por que que é massa esse produto? Porque a caixinha do produto já comunica muito, olha que top, o produto tem um saborzinho de fruta, já que o paracetamol puro é um gosto muito ruim, então isso vai facilitar com que o neném faça o uso desse medicamento sem problema nenhum, Então, ele já acompanha aqui, olha que top, uma seringa dosadora, né, então que vai ser utilizado ali pra questão de, é, do quilo do neném, né, do bebezinho, então vai ser muito fácil, só você puxar na marquinha, não possui açúcar, então isso é muito importante também, e lá a seringa tem uma tampa protetora de segurança, então isso é muito legal, o produto contém 15ml, E o que que é massa? A gente sabe que o paracetamol, então toda vez que uma criança ou um adulto utiliza um medicamento a base de paracetamol, a gente sabe que é um remédio, que é pra dor e febre, né, Então nesse caso aqui do Tilemax baby, ele pode ser utilizado desde o primeiro dia de vida da criança, pra redução de febre, pra redução de dores ali, que são comuns na infância, né, Como por exemplo, ali no nascimento dos dentes, cólicas, ou algumas reaçõezinhas que é muito bom ter, sempre que o nenenzinho vai fazer alguma vacina, Então um pós-vacina é muito bom ter esse medicamento em casa, então se você tem algum cliente que tem um bebezinho recém-nascido, é, bebezinho, criança ainda, e que, é, tá sempre sentindo algum desses sintomas, Mas é bom ter esse medicamento em casa. Outra coisa que é importante, a gente tratando aqui pra dentro da farmácia, ele é um produto que te traz uma lucratividade muito grande, Já que o mercado hoje tem paracetamol de todos os valores, mas quando você pega um produto onde a caixinha já, ela comunica, ela tem uma qualidade, né, Além da eficácia do medicamento, isso se torna muito fácil de fazer. Então a dica que eu tenho é, se você não tem esse produto ainda da Natulab lá dentro da farmácia, Faça o pedido, eu vou deixar o Instagram dele lá no meu Instagram anotado, pra que você clique e faça seu pedido por lá, caso você queira, Porque realmente faz muito sentido, com certeza eles devem ter alguma representação. Mas, lembre-se, a caixa comunica e tá diretamente ligado na sua lucratividade. Então, posicione-se a sua cliente e boas vendas pra você.